As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, SISU, terminam à meia-noite de hoje. O Ministério da Educação registrou até às 6 horas da tarde dessa quarta-feira mais de 2 milhões e 200 mil inscritos. A primeira edição desse ano oferece 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior. O número é 11% maior em relação ao número de vagas ofertadas na primeira edição de 2015. O SISU usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, para selecionar candidatos às vagas em instituições públicas de educação superior em todo o país. As inscrições podem ser feitas somente pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto